Começando com amanhã, né? A gente já vai conhecer o campeão da Conference League, em breve vem Champions League nesse final de semana, nossa equipe já está a caminho de Londres, de Wembley. A gente vai mostrar um pouco pra vocês o que vem pela frente. Pra começar, tem jogo hoje à noite até, mas no jogo de sábado a gente tem o horário pra colocar na tela aqui. Bom, o jogo de Wembley é o seguinte, Cesar, no sábado toda a nossa equipe à disposição de Real Madrid e Borussia Dortmund, é uma super final. O jogo mesmo começa às quatro da tarde, mas a transmissão bem antes. Muito antes, até duas horas antes a gente já está num esquenta, eu vou estar por aqui. Vamos dar uma olhada um pouquinho o que vai rolar na grande final de um dos maiores templos do futebol mundial. A bola já rola em Wembley e faz os pequenos craques entrarem no clima da decisão. Enquanto no time dos adultos a correria é grande e o trabalho não para. Restam pequenos ajustes, mas que dão todo o capricho na decoração. Tudo deve estar montado até sexta-feira, quando o Wembley estará prontinho para receber pela oitava vez uma decisão de Liga dos Campeões e marcar história para a Real Madrid ou Borussia Dortmund. Visto de cima, impressiona. E do campo, é de se apaixonar. Nenhum outro estádio serviu tantas vezes de palco para a final do maior torneio de clubes do mundo. Uma relação que começou em 1963 com Milan e Benfica. Graças a dois gols do brasileiro Mazola, os italianos conseguiram uma virada épica e saíram comemorando o título. Depois, veio 1968, 71, 78, 92, 2011 até 2013. Uma final 100% alemã. O Borussia perdeu para o maior rival, o Bayern de Munique. Onze anos depois, as lembranças ainda estão frescas na memória de Marco Reus, que esteve em campo naquela partida. E agora ele se prepara para outra decisão, que prefere não chamar de revanche. Muitas coisas aconteceram nesse meio tempo, falou Reus. Com o tempo, você fica mais experiente, consegue se preparar melhor do que quando tinha 20 anos. Na única vez em que levantou a taça de campeão europeu, em 1997, o Borussia pintou Munique de amarelo. E das 14 vezes em que o Real Madrid saiu como vencedor, nenhuma delas foi em Londres. O Wembley conta as horas para escrever mais um capítulo do futebol europeu. E a ansiedade já toma conta do lado de fora. Bom, a partir de amanhã, nós estaremos com o Kleber Machado falando lá, direto de Londres. A nossa equipe está chegando por lá. Fred, vou sair do script aqui. Olha, a Liga Europa trouxe uma surpresa. Será que nós não temos uma nova surpresa agora? O Borussia surpreendia. Porque está todo mundo contando com o Real Madrid, com o título do Real Madrid, hein? Pois é, está todo mundo contando com o título do Real Madrid, porque eles já fizeram isso 14 vezes, né? O segundo tem 7 ali, eles estão tão longe, né? Você sabe por que o São Paulo nunca foi campeão da Champions? Porque nunca jogou. É, exatamente. Porque senão já tinha um título do tricô. Campeão de tudo. Mas vai ser um jogaço. Eu acho que vai ser um jogo muito legal de assistir. Diferente de algumas finais, Cezão, que a gente fica imaginando aquele jogo por uma bola, por uma chance. Os dois times, o Borussia especialmente, vai propor muito jogo. O Real Madrid, então, jogando num contra-ataque, é matador, né? Tem os brasileiros, a velocidade lá na frente. É uma grande competição e a gente tem a sorte de participar da transmissão da final juntos. Eu tenho muita vontade de estar ao vivo acompanhando uma final de Champions. Aí um amigo meu que joga a bola lá na Europa, joga na Inglaterra, ele falou, não, venha para uma semifinal, porque são dois jogos, as equipes não se estudam tanto, jogam mais aberto, porque tem o segundo jogo para reverter. Ele acha que são os jogos melhores. Mas você falou uma verdade, porque nós tivemos na Liga 3x0. Pois é, muito depende daqueles primeiros minutos. Se sai um gol no começo do jogo, mudam todos os planos. Então, é um jogaço, é o grande jogo da temporada anual do futebol mundial. Todo mundo querendo ver se Marco Reus se despede com o título do Borussia, ou se o Real cumpre com o script e coloca mais o Morelhuda lá no Santiago Bernabeu. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Um, dois, 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 dois. Até a próxima. tampão